Sofie, chegou a hora da gente ficar musculoso aqui no Roblox Mas enfim, né Davi, já tava cansada de ser fraquinha É, mas não vai ser nada fácil, Sofie Olha só, o jogo tá mandando a gente começar com esse avião de papel O que que um avião de papel vai deixar a gente mais forte? Isso daqui tá muito levinho É, levinho, só se for pra você Mas olha só, a gente tá ganhando 10 de força cada repetição que faz com o avião Depois do avião, a gente vai poder pegar até uma super casa São bem aquele avião que tá lá em cima É, só que dessa vez de verdade, né? Não de papel Pô, e olha só, Davi, a gente pode pegar até um prédio Ah, pra pegar tudo, Sofie O único problema é que vai demorar um pouquinho Ainda tô com 400 de força 400? Já tô com 1.000 E olha só, eu até truquei de peso Você continua com graveto Deixa eu ver se eu pegar esse graveto aqui Ao invés de 10, eu ganho 80 por repetição Ai meu Deus, eu já tô com 1.000 Ai, eu já tenho 20.000 de força e tô até escutando uma música O que? 20.000? Não pode ser isso Eu ainda tenho 1.400 Ai meu Deus, ela tá com 20.000 Tá só aumentando Eu não consigo nem pegar esse rádio aqui Onde já se viu? Você é muito fraco pra levantar até um rádio pequeno Eu não acredito, com certeza Sofie tá sabendo de alguma coisa que eu não sei Deve estar gastando roubo Quer saber? Vou clicar em loja E agora sim, a festa vai começar Talvez esses impulsos vêm aqui De dinheiro, de força Por que não? Também de sorte Ainda aproveita a oferta De comprar 5 de uma vez Dinheiro comprado Força comprada Sorte também Agora é só ativar todos eles E uma sorte só Porque eu só vou usar ela quando for abrir pet Agora cada repetição Em vez de 80 Eu ganho 160 Quer saber? Eu já tô batendo 3.000 de força Vou pegar o rádio Agora sim, 480 de força por repetição Parece que agora eu posso até renascer Renascendo Eu vou dobrar minha força Então com certeza é uma boa ideia Ai, não mais que eu tenha zerado a minha força agora Cada repetição que eu faço Vai pra 960 Só continua a fa... Meu Deus do céu, a minha força zerou Eu passei nessa parte aqui que é pra vender E pelo visto eu troquei força por dinheiro 1, 2, 3 O quê? Você já tá com um peso desse tamanho, Sophie? Mas pera Por que você só tem 16.000 de força? Mas eu vi, eu renasci Ai, que saco A Sophie também sabe que dá pra renascer Quer saber? Agora sim Eu vou fazer um monte de repetição Eu vou tentar descobrir O que eu consigo fazer com o dinheiro aqui Mas antes Renasci mais uma vez E agora eu ganho 1.900 Acho que eu já tô começando a entender esse jogo Olha só Tem um ovo aqui fora Com certeza esse pet vai me deixar muito mais forte Vai, 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 vai Peguei um dálmata Agora é só equipar Ele vai me dar o dobro de dinheiro Tenho certeza que a Sophie ainda não tem pet Eu só preciso seguir esse traçado vermelho E é onde vai desbloquear as novas ferramentas pra eu levantar Afinal Eu já tenho mais de 100.000 de força E olha só Eu já posso levantar esse tronco Realmente muito forte As pulsões que eu comprei Aumentaram tudo no dobro Só espero que a Sophie não saiba disso Agora essa árvore Ai, vem que eu queria levantar esse carro aqui Mas olha só Precisa de 12 milhões Vou ter que renascer muito pra chegar lá O melhor de tudo é que quando eu renasço Eu continuo com esse peso na mão Ai, tá pesado Pesado? Como assim? Ai, meu Deus, Sophie Você tá levantando um carro É, Davi Agora eu já consegui pegar o carro Ai, essa não Tenho certeza que um carro é bem mais pesado que uma árvore É verdade Eu já tô levantando até caminhão É que como eu gosto da natureza Eu peguei essa árvore aqui na mão agora Mas você vai ver só Vai ficar muito forte Ah, isso é o que a gente vai ver, Davi Mas espera lá Implante? O que será que é isso daqui? Parece que aqui Eu posso duplicar O meu ganho de bíceps O meu ganho de perna Também o meu ganho de peitoral Olha só Eu comprando esse daqui Eu ganho duas vezes Como é só 10 mil reais? Com certeza eu vou comprar Ai, mas espera lá Parece que zerou meu dinheiro Zerou a minha força Eu não tenho mais árvore na mão Davi, o que aconteceu? Como que você tá tão alto? Eu perdi tudo, Sophie Ai, mas espera lá Você falou mais alto Ai, Sophie Eu tô muito mais forte Olha só o meu tamanho Ai, ai, ai Com certeza esse implante Ele deixa a gente maior Bem ganhar mais força por segundo É, é, é Você não escutou o que eu falei não, né? Implante? Ah, tô indo Ai, essa não Tenho que manter a minha boca fechada Mas tudo bem E agora eu vou ter que voltar Aqui no aviãozinho de papel Onde já se viu Um cara desse tamanho Fazendo repetição com o avião de papel Mas olha só Antes o avião me dava 10 E agora ele dá 160 Então as coisas vão ir muito mais rápido E depois Eu vou pegar mais dinheiro Eu também consegui pegar mais implante Afinal, eu peguei só de um braço E da falta do outro Do peitoral E também das duas pernas Pra eu ficar enorme Ter força suficiente Pra carregar essas casas e prédios Agora com 40 milhões Eu já posso pegar esse trator amarelo E olha só Cada repetição que eu faço Dá um milhão de força a mais Quer saber? Eu vou seguir o traçado E ver o que mais eu posso levantar agora Ai, ai Isso daqui tá muito leve Pera lá, Sophie Você tá carregando isso Isso daqui é tipo uma coisa de fazenda Olha só esse tamanho Precisa de 40 milhões Então quer dizer que a Sophie Tá na minha frente Olha só Ela já tá com mais de 300 milhões Sophie, o que você tá fazendo, mulher? Você tá muito forte Davi, eu tô treinando muito Quer saber? Eu também vou pegar isso daqui Que eu acho que é um celeiro Vou fazer um monte de repetição Agora Eu ganho duas Ao invés de um milhão Eu ganho dois Você quer saber? Acho que a Sophie deve ter esquecido Do implante que eu falei Então agora é a hora perfeita Eu primeiro vou vender a minha força aqui Ai meu Deus E que eu trouxe esse helicóptero pra cá Esse cara deve ser forte demais O meu objetivo Vai ser seu mais forte dessa sala Sabe, depois de levantar esses prédios Eu consigo levantar o mundo inteiro Com somente uma mão Mas antes Eu preciso fazer o upgrade do implante Eu já posso pegar todos Eu já vou começar pelo mais caro 75 milhões Agora sim Perna comprada Força resetada Mas tudo bem Porque eu já renasci tantas vezes E agora um simples papelzinho Me faz ganhar 520 E aqui em cima da força Eu consigo ver o dinheiro que eu ganho com isso Se eu chegar em 500 mil Eu já vou poder pegar o peitoral de implante Não imaginou? Um super peitoral musculoso Isso vai ficar legal demais Para os 100 mil 450 E prontinho Bíceps equipado Agora que eu já consegui todos os implantes É, pelo menos de duas vezes, né? Porque esse de três conta 30 milhões Mas acho que pra eu ficar mais forte E também conseguir mais dinheiro Porque eu não sei se vocês perceberam Mais força nesse jogo Significa dinheiro Então as pessoas fortes São as pessoas mais ricas aqui É por isso Que agora eu vou atrás de pet Porque o pet que dá Multiplicador de dinheiro Esse meu Ele só dá duas vezes Mas pera lá Parece que tem um ovo aqui no fundo também Eu já devia imaginar Porque esse meu pet é muito fraquinho Talvez esse aqui Uou Ele custa 100 milhões Uou Meu pet dá 8 vezes Pera lá Tô escutando a voz da Sophie Ai, eu não acredito Parece que tem mais ovo aqui no fundo Com certeza esse ovo vai ser melhor Parece que quanto mais afastado Melhor as coisas aqui Mas Sophie Esses três pets que estão na sua volta Ai, meu Deus Que avião é esse que você tá segurando? Ah, oi, Davi Esses pets deles são muito bons Esse avião aqui Na verdade já tá na hora de trocar Já tô fazendo força com ele faz tempo Ai, 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 eu não acredito Eu nunca vou conseguir impressionar a Sophie assim Olha só que vergonha Esse meu peso de academia Tá parecendo um graveto perto do avião dela Quer saber? Eu vou pegar esse pet aqui E ficar forte igual ela É, é, até que daria, né Esse pet custa 5 bilhões Esquece que nosso tempo tá acabando, Davi É melhor você ficar mais forte logo Fica tranquila, Sophie Eu acho que ela esqueceu que eu ainda tô maior que ela Isso quer dizer que ela esqueceu dos implantes É o que deixa a gente maior e mais forte Ela tá toda se acabando Mas espera lá Agora eu vou fazer muita força Pegar coisas diferentes Juntar dinheiro pra pegar aquele último pet Dois mil anos depois Depois de muito tempo Eu acho que eu já posso ser considerado O homem mais forte do Roblox Sophie Eu acho que você perdeu, Fê É, Davi Você tá baixinho O que que aconteceu? Então olha pra isso Eu consigo levantar um ônibus E, Davi Só isso? Olha só Eu consigo levantar todos os prédios da cidade Ai, meu Deus Sophie Você pegou o maior prédio que é esse daqui É, Davi Era o meu sonho conseguir levantar o prédio E agora eu acho que você perdeu Haha Sophie acha mesmo que eu só consigo levantar esse ônibus Sophie Agora eu vou te mostrar meu tamanho de verdade Uou Davi, você tá enorme Cuidado, Sophie Senão eu vou acabar pisando em você Ai, ai, ai Sai, sai Eu tô gigantesco, Sophie Sabe esse prédio aqui que você falou? Ele fica pequenininho na minha mão É, se bem que o prédio é grande mesmo Mas o que eu quero dizer, Sophie Esse prédio é minúsculo E aqueles pets que eu ia pegar? Eu não quero nem mais saber deles O que eu vi aqui, Sophie? E a gente pode ir pra outros mundos Vou até ficar pequenininho pra conseguir ver melhor Oh, outros mundos? Nossa, Davi Eu nem sabia que existia isso Temos o mundo do ciborgue O mundo da lua E o mundo do paraíso, Sophie Esses requisitos que a gente vê aqui em cima que precisa São os implantes que a gente tem E como eu já desbloqueei muitos Eu posso entrar em qualquer um deles Olha só Mundo cibernético Ele é gigantesco e super do futuro Ganho o dobro quando eu vendo Eu ganho três vezes mais força quando faço exercício aqui Volta nesse mundo aqui em cima Oh, esse é bem do futuro Mas esse aqui da lua, como será que é? Esse é o segundo mundo, Sophie Ai, não acredito, Davi Eu não consigo ir pra nenhum Esse daqui É legal demais Você vende por quatro vezes mais Ganha seis vezes mais força quando faz exercício Olha só Eu vou pegar essa torre gigantesca Que é praticamente o maior aqui da lua E vou fazer exercício com ele Quem diria que um dia eu ia conseguir levantar Uma base espacial E o foguete inteiro Mau, isso é poderoso mesmo, Davi Lógico Olha só o tamanho que ela fica Perto do prédio que você pegou, Sophie Eu confesso Eu fiquei muito tempo aqui pra desbloquear Mas a vontade de ganhar de você Falou muito mais alto Uma olhadinha No mundo do paraíso O quê? Você tá no céu No céu, no espaço, no paraíso Eu tô em tudo que é lugar, Sophie Tem até piso de globo terrestre O pet daqui É com certeza O pet mais forte do jogo Ele precisa de um quadrilhão Olha só Eu vou pegar um pet aqui E vou ter uma tartaruga andinha Ela dá duzentos e vinte mais de dinheiro Aqueles pets que a gente tinha visto Davam só oito Tá bom, Davi Mas tem uma coisinha que você não sabe Dá uma olhadinha aqui nessas áureas Uou, Sophie Você tá brilhando Olha só Que coisa linda Ai, que maneiro Eu posso trocar minha força Por uma aura especial Que vai me dar mais força Mais dinheiro Mais vida Ela vai dar tudo Melhor de tudo É que agora como eu já tenho muita força Eu posso selecionar uma das melhores Então Essa daqui de vinte bilhões A aura é do nascer do sol Meu Deus do céu Eu tô muito lindo Nossa, Davi A gente tá mesmo muito poderoso Eu acho que é isso, Sophie Agora é só ficar grandão E você pode me chamar de campeão Ah, tudo bem Dessa vez sim, Davi Mas só vamos ver na próxima Sophie Hoje vamos jogar Poderes elementais Uh, isso vai ser legal, Davi É daqui que você já escolheu fogo, né? E você já escolheu gelo Só é uma pera Que fogo é muito mais forte que gelo Ah, isso é o que a gente vai ver Ah, e parece que você já tá com a sua base do lado da minha É, e é nela que a gente vai ganhar os nossos poderes Então a gente se vê logo aqui A minha base vai ficar maravilhosa Olha só Eu já tenho cinco mil reais Ih, com esse dinheiro Eu vou poder comprar a minha fábrica de dinheiro Aqui Aqui Ih, agora aqui também Ah, ai, pera lá Agora o meu dinheiro acabou Olha só a velocidade com que ele tá entrando Antes tinha um E agora tem quatro E cada um que avança Dá mais e mais dinheiro Ai, eu tenho que achar uma forma de ganhar mais dinheiro que a Sof Porque olha só Ela já tem até as paredes Certeza que ela sabe de alguma coisa que eu não sei Mas como eu ainda não descobri Eu vou clicar aqui E garantir mais dez mil pra gente Com somente quarenta e nove robux Hehehe Com certeza agora eu vou conseguir impressionar a Sof Porque eu já tenho minha última máquina de dinheiro E agora eu vou poder pegar os meus poderes Afinal A gente tá jogando pra isso, né? Ui, parece que já temos a espada de fogo Olha só que irada que ela é Ela tá soltando até fogo Ih, ha, ha, ha Eu vou poder treinar todos os meus poderes Olha, eu dou um terceiro ataque Surge uma bola de fogo Ah, e o gelo ataca o fogo Ah, o quê, Sof? Você já tem mais poder Tá vendo? Eu já tô cheia de poder aqui Ai, 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 pera lá Eu tenho mais uma habilidade que é a bola de fogo Estou apertando o número dois Eu só clico na Sof Ai, ela desviou Ai, meu Deus do céu, ela é boa demais Ai, eu tenho a bola de fogo gelada É, bola de fogo gelada? Isso daí nem faz sentido Agora faz, ela me congelou Ai, o quê? A Sof acabou de me matar Ah, eu acho que os meus poderes são mais fortes que o seu Ah, isso é o que a gente vai ver E essa B, Sof? A minha base e os meus poderes vão ser muito melhores que o seu Mógico que não, Davi Você já tá perdendo Então daqui a dez minutos eu vou mostrar pra você Ai, 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 como que eu errei E essa B, toma a minha espada de fogo Você toma a minha espada de gelo É, Sof Você já... É, já tá quase mais fraca que eu Ela me congelou de novo Mas tudo bem Daqui a dez minutos eu vou mostrar pra você Que eu tenho os melhores poderes de fogo Ah, combinado Vou ser ela embora Eu já vi que aqui eu posso ter duas vezes mais dinheiro 349 Robux Ai, tá ficando cada vez mais caro Ainda bem que é pra ganhar da Sof E que todo mundo tá deixando o like no vídeo Então agora... Nada é dinheiro que eu coleto Eu ganho o dobro Que vai fazer com que eu consiga desbloquear mais e mais poderes Olha só essa nova habilidade Ah, 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 se bem que ela é chamada de mosca de fogo O que será que é isso? Não parece nada tão maneiro Afinal, o que uma mosca pode fazer? Ai, meu Deus Pelo visto é um enxame de mosca Eu vou até usar de novo Uh, 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 uh Esse daqui pega todo mundo que tiver em volta Então agora eu tenho que ser rápido Porque o dinheiro tá entrando rápido demais Então parede Mais parede E agora eu tenho que fazer um abrigo pra Sof Não ficar de olho em mim Senão ela vai ver tudo que eu tô conseguindo comprar Olha só Pelo visto eu já tenho até a escada do segundo andar E com certeza que vai ter mais e mais poderes pra eu comprar Mil reais Compro o lugar dos poderes E agora eu tenho a bomba de fogo Não sei vocês Mas pra mim a bomba é muito mais forte que a mosca Então vamos estrear E na Sof bem ali Uh, 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 uh Ah, não, Demi, o que que é isso? Meu Deus do céu Explode tudo Ah, então toma Vou colocar for o seu gelo Vai, Floquinho, vai Pega ele Floquinho? O que que é esse negocinho de gelo aí? Ai, olha meu pet, Demi Que fofinho Ai, meu Deus, Sof Você tem um boneco de neve de pet Tenho, e ele é a coisinha mais fofa Seria uma pena se ele pegasse fogo Não Agora corre, corre que a Sof vai vir atrás de mim Espera lá, parece que eu também posso ter um pet Com certeza ele vai ter alguma coisa de fogo Olha só pra isso É um morcego de fogo E definitivamente Melhor do que o Floquinho da Sof Mas agora Como eu tenho o dobro de dinheiro Eu já consegui juntar o suficiente Desbloquear as outras coisas do segundo andar Afinal, se eu ficar pensando somente da Sof Eu nunca vou ser o cara mais poderoso do servidor Eu tenho que ser rápido Pra desbloquear cada vez Mais poderes Ai, meu Deus, isso daqui eu não tenho nem dinheiro pra isso Mas talvez tenha alguma coisa nesse andar Que fácil ganhar mais dinheiro Com certeza isso daqui Olha só Faz uma máquina de dinheiro E dessa vez dá dois mil e cem Cada caixinha dessa É dinheiro a beça Então agora é só eu descer lá embaixo E esse dinheiro todo Já tá vindo aqui pro meu cofre Habilidade quatro Ai, meu Deus Tá escrito cometa Com certeza é uma bola de fogo gigante Então, Sof Se eu fosse você Eu tomaria cuidado Não Eu virei o cometa Já viu? O que foi isso? Sof O que aconteceu com você? Olha só Eu tenho uma armadura Meu Deus A Sof Tá bonita O que que aconteceu? Davi, o que que você tá falando aí? Ai, não é nada, Sof É, quer saber? Fica vendo o cometa que vai aparecer bem ali Ai, corre, corre, corre Ai, ufa Quase que ela escutou Agora eu tenho que voltar pra minha base Vamos ver se eu mirar bem ali de novo Isso daqui é legal demais Então imagina só Mais poderes eu vou ter Quando eu desbloquear mais e mais andares E brigar com todos os jogadores Dessa sala Então eu vou pegar mais dinheiro E lá em cima desbloquear tudo Talvez essa habilidade 5 Seja uma boa Combustível Eu sei que combustível com fogo Não combina muito Então talvez seja melhor eu usar Isso lá pra frente Ai, meu Deus Sof Ai, botei fogo em tudo Davi, o que que você fez? Eu fiz isso daqui Parece que é um ataque E joga combustível em tudo em volta Ai, qualquer foguinho Que pode ser esse que tá na minha mão? Vai incendiar tudo Só toma cuidado pra não botar fogo na minha base Fica tranquila, Sof Eu não vou te derreter não Mas o que que é isso? 12 mil Corpo elemental Ai, ai, ai Eu tô bonitão Bonitão e morto talvez Que que esse cara tá querendo? Vai daqui, ó Ai, combustível Pega ele Vai, 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 vai Eu morri, Sof E voltei a ser tudo colorido Ai, ele tá aqui na minha base agora, Davi Ai, ai, ai Cuidado, Sof Deixa eu colocar esse laser aqui na porta Talvez Deixa eu pegar um pouquinho mais de dinheiro Ai, eu perdi meus poderes também E morri dentro de casa Ai, esse cara é um vilão Deixa eu pegar a aula de fogo Então Eu vou lá pra cima comprar mais coisa Pra acabar com esse cara Ai, que raiva dele Habilidade 6 Chuveiro de fogo Ele vai se ver comigo, Sof Aonde ele tá? Ai, Davi, ele já foi agora Ai, eu não acredito Então Eu acho que só sobrou você Eu estrear o meu chuveiro de fogo Não Ai, meu Deus do céu Eu dei um super salto E soltei um monte de bola de fogo Mas Eu já tô vendo ele bem aqui, Sof Vamos acabar com ele Esse cara não tem nem a base completa Vem pra cá Toma meu chuveiro Eu acabei com ele, Sof Ai, eu tô indo, eu tô indo Ele acabou com esse carinha aqui, ó E eu fui lá E acabei com ele depois Talvez ele tava com pouca vida Mas isso não importa O que importa é que eu acabei com ele Se eu te derrotar É a mesma coisa que eu derrotar ele Não Você me congelou Me congelou até esse carinha Vamos atacar ele, Sof Vamos, vamos, vamos Ai, essa não Eu morri Não vi nenhum que me matou Ai, ele morreu também Eu acho que o gelo é muito poderoso Ai, eu não quero nem saber de nada de gelo, Sof Eu já peguei mais dinheiro E agora eu vou desbloquear toda a minha casa Mas antes Deixa eu pegar a minha fênix de fogo Também ficar super bonitão Mas agora Paredes aqui Paredes ali Uh, e mais paredes E eu não posso esquecer De comprar mais uma máquina de dinheiro Essa daqui vai me dar 4.200 E o meu super terceiro andar Isso daqui tá ficando alto demais Ser muito bom conseguir atacar as pessoas aqui de cima Eu posso simplesmente Virar as pessoas bem ali E soltar uma bola de fogo Parece até que com 5 milhões Eu vou poder fazer um super ataque aé Ainda bem que eu gastei meus robuxes E comprei o dobro de dinheiro Enquanto eu não chego nos 5 milhões Deixa eu desbloquear mais coisa Parece que agora eu tenho uma poção de vida Eu posso simplesmente Tomar ela E regenerar toda a minha vida Que tá aqui embaixo Uh, e também tem mais um impulso Que é a poção de velocidade E também É só tomar E agora eu sou muito mais rápido Uh, 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 uh É só desbloquear aqui Aqui Mais aqui Ai meu Deus A Sof tá desbloqueando tudo lá em cima Isso quer dizer que ela tá melhor que eu Vai rápido Volta E agora eu já tenho muito mais dinheiro Então eu também vou colocar essas paredes E o telhado Agora nada de cima pode me atacar Eu não posso esquecer Que comprar essa super máquina de dinheiro Vai me dar 200 mil reais Aqui tem uma poção de portal Posso simplesmente tomar E ir diretamente pro piso que eu quiser Já tô no piso 1 E agora eu posso pegar mais dinheiro Então é só tomar o portal de novo E agora vamos pro 3 Porque aqui A gente vai desbloquear O ataque aéreo Ai meu Deus do céu Eu tenho um míssil Eu posso mirar Aonde eu quiser Mas pera lá Parece que a Sof tá com uma arma em cima do dela Vou tentar acertar ela Vai, vai, vai É só acertar ela aqui do lado Uh, 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 uh Ai meu Deus Eu explodi tudo Davi, o que foi que você fez? Eu não fiz nada, Sof Agora rápido Toma poção E vamos pro piso 1 pegar mais dinheiro Ei, pera lá Sof Parece que eu tô vendo alguma coisa aqui fora É um noob gigante Vamos acabar com ele Vou acabar com ele Vem pra cá seu noob E se eu fosse você Eu sairia da frente Muito poderoso Ah, toma Mosca de fogo Bebe a poção de velocidade E agora combustível Já que eu tenho que tá pertinho Toma monstro Tá quase, Sof A vida dele já tá quase no fim Ah, ele não é páreo pra nós Davi e Sof Bloco Destruindo um noob gigante Errou Agora é o último ataque Tchau, tchau Ai, eu errei Eu acertei Só sei que ele trocou um monte de dinheiro, Sof Vai, pega, 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 pega Conseguimos Acabamos com o noob gigante Eu acho que agora é a hora do nosso duelo Ah, então toma Parece que você errou Vem pra cá, Sof Combustível Atacar Bola de fogo Atacar Você ativou o portal Ai, Sof Você tem muito o que aprender no duelo Davi, você tá muito rápido Bola de fogo E o combustível Que eu tenho que tá pertinho da Sof Cadê você? Cadê você? Eu não tô te vendo Eu sou uma bola de gelo Volta aqui Que eu tenho muito fogo ainda pra te atacar Ah, vem aqui, Davi Toma mais bosca de fogo E agora mais combustível Eu já tô vendo que a sua vida tá baixando Ah, você vai ver Sof Parece que você... Ai, tem alguém me atacando Ai, apareceu mais pessoas aqui Eu vou deixar ela se atacando Eu vou atacar só de longe Ah, é, Davi? Então vem dar uma olhadinha aqui na minha base Eu acabei de derrotar Derrotei esse cara também Ah, toma Ai, o que, o que? O que é isso que tá me atacando? Ai, essa não, Sof Ah, o gelo é muito mais forte que o fogo Você só esqueceu Que... Ai, meu Deus Ela acabou comigo Eu me teletransportei E ela conseguiu liberar mais alguma coisa Talvez tenha sido Essa escada aqui E essa torre de energia É, Sof Parece que você foi mais esperta E conseguiu desbloquear mais coisas Essa torre é realmente boa Se eu fosse você Depois de tudo isso Eu acharia o fogo muito melhor Com certeza o gelo é mil vezes melhor Ai, quer saber? Quem vai decidir? É quem tá assistindo Comente a palavra fogo Se você acha o fogo melhor Comente a palavra gelo Se você acha que o gelo é melhor Sof, mas o que a gente tá fazendo aqui? Hoje vamos construir um barco, Davi Um barco? Mas pra que um barco? Vai chegar lá do outro lado Onde tá todo o tesouro Você falou em tesouro Sim, sim Ele tá por aqui Ai, então vamos pegar ele Vai, 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 vai Não, não Ei, ei Espera, Davi Ai, mas por quê? O que que aconteceu? É, você precisa fazer um barco Ai, raiva Então tudo bem Sof, pega logo sua ferramenta Porque hoje vai ser dia de pegar o tesouro Hoje a gente vai construir o melhor barco de todos Eu só não sei muito bem o que eu vou fazer Porque olha só Parece que eu só tenho esses oito blocos de madeira Ai, eu tenho alguns blocos aqui também Então coloca logo, Sof Eu quero logo esse tesouro É, é, você tem que colocar certo, né? Haha, já tô arrumando Isso, então termina de colocar Que eu já vou deixar a minha cadeira de capitão bem aqui E agora eu vou colocar o motor Eu consegui pilotar Na verdade, acho que eu não confio muito em você dirigindo Confiei em mim dirigindo? Como assim? Eu sou a melhor motorista que você Tá bom Então, Sof Coloca logo o seu banquinho e vamos pro mar Ah, prontinho Uou Dá uma olhada no tamanho desse mar, Sof Ai, olha só Na frente já começam os obstáculos Ai, eu não tô entendendo você Não falou nada aqui nesse mar Um monte de obstáculo Olha só pra aquelas pedras É, Davi O caminho vai ser difícil pra chegar no tesouro Eu não sei se com esse barquinho a gente vai conseguir Olha só que coisa mais feia que ele ficou Ai, vamos ver se você vai dirigir ele bem Vai, vai Uhul Já passamos das pedras O que que é isso, Sof? Tá cheio de ferramenta Eu tô perdendo o controle Eu não tô conseguindo nem guiar esse parque Ai, 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 ai Tá doendo Ai, ai, a gente não pode encostar em nada Então a gente leva dano Ai, eu tô tentando Mas parece que o barco tá correndo em direção a tudo Pelo visto você não é um bom motorista, Davi Que bom motorista o quê? Eu acho que isso aqui tá com defeito no motor Volta aqui, Sof Ai, essa não Abandonar barco Pelo menos tá parecendo que a gente ganhou um pouco de dinheiro Ou melhor um pouquinho de ouro Que a gente vai virar pirata Ah, então agora a gente já consegue comprar o tesouro Exatamente, Sof Olha só Parece que com esse daqui Eu posso comprar um baú de 15 E agora eu vou ter mais do que aquelas madeirinhas ali Mas pera lá Parece que eu só ganhei um bloco de cada Esse baú é o pior do mundo Eu acho que a gente vai ter que construir um barco melhor Pra pegar outro tesouro Ai, Sof Eu não tenho paciência pra isso Quer saber? Modo Robux Ativa 7.700 de dinheiro Eu acho que 700 Robux Vai valer, Api Comprado E eu acho que agora Eu posso ativar Um lendário Vai, por favor, por favor Vem alguma coisa boa Nossa, olha só um tanto de bloco, Sof Pô, a gente vai poder construir um super barco Isso mesmo, Sof E ainda depois Vou poder comprar muito mais coisa Agora, vamos lá Que o objetivo aqui Não vai ser construir somente um barco Vai ser construir A maior esfera do construir um barco Esfera? Mas como que a gente vai fazer isso? A esfera é o mais protegido que tem Mas primeiro Vamos testar nossas habilidades Construindo um barco normal Eu vou começar com essa linha reta E você vai aumentando ela de bloco Então vamos construir um triângulo, Davi Um triângulo? Eu não sei se isso vai dar muito certo, Sof Não, mas vamos tentar Vamos tentar Ai, tá bom Então eu já vou fazer aqui Eu acho que esse tamanho já tá bom A gente só tem que fazer pro outro lado agora Isso aí, Davi Assim tá ótimo Assim tá ótimo Mas bem que você podia ajudar a construir, né? Você vai ficar só olhando Não, tô colocando uns blocos aqui também, ó Acho que agora esses tijolos na parte de dentro Eu só não sei qual bloco que é mais resistente aqui, Sof Aqui é pra aquele tanto de obstáculo que tem Que ser o bloco mais resistente de todos Eu acho que esse da borda é super forte, esse de pedra Eu já vou preencher com ele todo aqui desse lado Acho que agora só vai faltar o motor Uma licencinha, Sof Aqui também A cadeira do capitão Eu vou colocar um detalhezinho aqui É, mas peraí Você vai colocar o volante em cima da cadeira, Sof Você tá ficando doida? É que na minha tela não apareceu a cadeira Mas olha só Eu acabei de ver aqui E parece que vamos ter um super canhão também Eu já vou deixar ali na frente Pra gente atirar em todos os obstáculos Vou colocar minha cadeira logo aqui Aqui agora um tijolinho Em cima de cada ponta Pra reforçar ainda mais Em modo pirata Ativar Sof, esse barco tá muito maneiro Nossa, Davi É que o nosso barco não ficou nada mal A gente tá parecendo um super pássaro Só que bonitão Vamos só ver se ele vai aguentar todas essas pedras Não adianta nada ser bonitão Não sei resistente Mas agora Eu vou clicar aqui no canhão E vou atirar nessas pedras Parece que isso daqui tá ficando bem legal Imagina só Quando eu gastar todos os meus albuks A gente construiu uma super esfera Com mais de mil blocos Nossa, daí sim que a gente vai conseguir chegar no tesouro Ai, ai, eu tô perdendo esse controle de novo Acho que o fato de ser triângulo tinha que ter um pouquinho mais de motor Tô nem conseguindo controlar Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o canhão E ir tirando os obstáculos da frente Ô, Sof, vai acertando ele Se você não acertar eu aqui vou acabar acertando o corco Cuidado, Davi Ô, o nosso canhão até caiu Ai, ai, essa não Era a única defesa que a gente tinha Só não pode perder o motor Ô, a gente vai ter que remar com a mão Ai, eu não quero cair na água Vai, vai, vai Uh, parece que já passamos deles Olha só a quantidade de pedra e tronco que tem aqui Esse mapa aqui tá parecendo um mapa dos cogumelos São várias casinhas Esse pessoal podia ajudar a gente Onde já se viu deixar um rio tão sujo assim Mas tá dando certo, Davi, tá dando certo Certo mais ou menos, né, Sof? Minha única coisa certa aqui Seria essa pizza na minha boca Mas não, ela tá apoiando na água Ô, e o que que é isso, Davi? Olha esse laser Eu não faço ideia Corre, 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 corre Só tentando acertar a gente Ai, essa não Ai, minha cadeira sumiu, Sof Ai, Davi, cadê você? Minha ajuda Puta, já era Ai, abandonando o barco de novo Pelo visto, Sof Agora a gente vai ter que construir o melhor e maior barco de todos O objetivo Vai ser fazer uma esfera Eu só não sei se o bloco vai ser suficiente Por que eu falei mil blocos? Mas pelo visto aqui Eu não tenho nem cem Vamos colocando Depois eu vou comprar muito mais Abra mais alguns baús, Davi A gente tem que construir o maior barco Tá bom Espero que esse baú lendário Agora venha muito mais Vai, 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 vai Parece que já veio mais de sem blocos Então se eu fizer isso umas dez vezes Talvez eu já vá ter blocos suficientes Isso aí Ah, mas ficar colocando de um em um vai demorar muito Quer que eu faça o quê, Sof? O único jeito que a gente tem de construir aqui Olha só Dá uma olhadinha nas ferramentas Tem uma que é de dimensionamento Ferramenta? Ai, meu Deus Eu não olhei isso Mas olha só que coisas mais caras Olha essa daí que é igual uma trena Uma trena Compre essa ferramenta de dimensionamento Para ter a habilidade de esticar o tamanho de seus blocos Mas por cinco mil euros Ai, tudo bem Vai valer a pena? Agora então É só pegar essa ferramenta na mão Uou, Davi O que que é isso? Ai, tem um robô gigante Ele tá tirando da gente Com certeza que ele descobriu que a gente tá atrás do tesouro Sai daqui, robô Ele tá voando Ai, a gente tem que construir esse barco logo Ai, ele tá querendo o mapa do tesouro Ainda bem que a gente comprou essa ferramenta Porque eu só tenho que clicar no bloco Olha só Eu posso arrastar pro lado o que quiser Uou, foi muito bom É, mas o problema é que meus chijolos acabaram Ai, então abre mais baú, Davi Quer saber, Sophie? Eu vou abrir Dez baú de uma vez Dez, dois, um Vai, 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 vai Por favor Olha só Não tem vinte blocos Mais cem, mais cem Tem até um balão Agora sim As coisas tão começando a ficar boas Então vamos lá Vamos construir a nossa esfera E agora a parte de cima A gente faz só um pouquinho maior Vou aumentar aqui desse lado E agora com a trena É só a gente continuar esse tamanho Pra esse lado Também Ai, 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 você tá em cima Sai, sai, sai Na verdade acabou o meu bloco já Nossa, mas já acabou Pois é, isso aqui leva bloco demais Arrasta pra esse lado E também pra cá Então essa vai ser a nossa base, Sophie Agora eu acho então Que é só a gente subir parede E fazer os cantos arredondados E logo, logo vamos ter uma super esfera Ah, vamos lá Então enquanto eu faço os pilares aqui Você pode arrumar na nossa era por dentro Talvez fazendo alguma proteção Pode deixar comigo Primeira parede pronta Agora eu arrasto essa pra cá Também pra baixo Olha só que maneira Que fica essa pedra gigantesca Oh, mas isso aqui tá virando um cubo, Davi Não tá nada parecido com uma esfera Calma, Sophie Logo, logo a gente vai fazer igual eu fiz embaixo Vai dar uma arredondada aqui Ah, não sei se os blocos vão dar Olha só, eu já usei a maioria Talvez eu tenha que gastar mais Robux E comprar muito mais blocos Mas antes Deixa eu arrastar esse pra cá E agora pra baixo também Prontinho Terceira parede E agora a próxima Meu Deus, isso daqui virou um super cubo mesmo Nossa, a gente vai ficar muito protegido Agora que vai ter o formato de esfera Vou fazer essa projeção aqui pro lado também Aqui E também pra baixo Ai, Davi, mas eu acho que a gente tinha que ter uma porta Uma janela Alguma coisa pra gente poder sair E a ideia é que a gente nunca precise sair Ai, mas isso daqui tá ficando meio sufocante Ai, tá bom Logo a gente faz uma janela Deixa eu continuar aqui Ainda tem muito trabalho a ser feito Ai, mas o problema é que acabou de novo esse bloco Não sei o que tá acontecendo, Sophie Parece que eu respiro E o bloco acaba E o pior de tudo é que eu só tenho dinheiro suficiente pra abrir mais esse baú Um pouco estranho um quadradinho tão pequeno Mas o objetivo é parecer uma esfera Ah, ficou muito bom, Davi Você colocou até uma lanterna aqui dentro Pera lá E agora chegou o momento da gente colocar mais decoração Acho que a decoração pode começar com esse super canhão aqui Aqui E também na frente O nosso barco tá invencível Isso é o que a gente vai ver, Sophie Eu vou deixar esse motor aqui Mas pera lá Eu acho que o motor não vai ser suficiente Uh, parece que tem motor de Robux Motor de barco com o dobro da velocidade E potência Com certeza isso daqui vai fazer a gente ir longe 250 Robux Esse barco tá cada vez mais caro É bom todo mundo que tá assistindo Deixar o like É isso aí, deixa o like no vídeo Agora eu tiro esse daqui que é mais fraco Coloco o super motor aqui Aqui E também aqui Aí, pra subir É só pular no motor e subir Ai, ficou muito bom Agora então Eu só preciso colocar a minha cadeira Eu vou colocar uns balões aqui em cima Balão, Sophie Aniversário de ninguém Ah, é pra ajudar nosso barco, Davi Pra ajudar Eu acho que essa super turbina Vai ser eficiente Uma desse lado A outra desse Prontinho Agora só falta a gente cobrir, Sophie Vai ficar uma esfera mesmo Então já fica sentada Eu vou fechar Eu espero que você não tenha medo de escuro Medo de escuro? É você que tem Eu não tenho não Que mentira, que mentira Mas agora eu fechei Não vai dizer que eu já tô sem bloco Deixa que eu termino de fechar aqui, Davi Eu ainda tenho muitos blocos Agora já tá mais que pronto, Sophie Eu acho que não vai ter pra ninguém, Davi Então 3, 2, 1 E lançar Ai, meu Deus, Sophie Isso daqui tá demais A gente pode clicar no canhão E já começar a disparar nas pedras A gente pode clicar no balão também Eu não sei o que um balãozinho desse tamanho Vai fazer numa esfera tão grande Vai ajudar a gente, sim Ai, agora rápido, Sophie Ajuda a atirar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Como assim? Essa não A gente tá girando, Sophie Parece que eu esqueci Que na verdade Como a gente fez uma esfera A esfera, ela rola Ai, essas turbinas também não tão ajudando O que que tá acontecendo? Ufa Eu acho que agora a gente ganhou o controle Eu só não tô conseguindo virar nada aqui Ai, a gente não vai conseguir controlar o barco Então pega o canhão E vamos atirar em tudo que tiver na frente Vai, vamos lá Atira Uhul Parece que... É, não sei se tá dando certo Eu não sei nem mais o que eu posso falar disso daqui Vamos ver se eu tentar ativar as turbinas Ah Não, Davi Ai, meu Deus do céu O que que eu fiz? Não ativa a turbina Ai, parece que a gente pegou o caminho errado Ai, eu não acredito Ah, mas prontinho Já estamos aqui na água Não vou mais relar em nada, Sophie Vamos deixar a maré levar a gente Ai, é isso aí, Davi Pelo menos a gente tá bem protegido Na verdade, a gente tá de ponta cabeça Olha só pra isso Nossa cabeça tá pro alto Vamos, barquinho Vamos, barquinho Só precisa passar por essas pizzas Ah, mas não é por nada não, Davi Nosso barco ainda tá intacto Ele é indestrutível, Sophie Olha o tanto que ele rolou Até com esses monstros atacando Não faz nem cócegas nele Ah, a gente vai conseguir Agora sim vai conseguir Eu não sei, Sophie Dá uma olhada aqui na barra A gente não chegou nem na metade ainda Ai, essa fase é super difícil Olha só Tá voando um monte de coisa na gente Ai, ai, ai Eu vou ativar o turbo de novo Vai, ativa, ativa É, eu tô tentando, Sophie Mas eu tenho uma péssima notícia pra você O nosso motor de robô Foi afundado Ah, não Não pode ser A gente também só tem mais um canhão Ai, Davi Eu tô começando a ficar com medo Ai, gente, tá parecendo uma bolinha de pingue-pongue aqui no meio Olha só pra isso Quem que foi a ideia de Jerico de fazer uma esfera de barco? Ai, de quem será, né, Davi? Só podia ser tua Tá tudo girando aqui dentro Olha pra isso A gente tá sendo pintada Passamos no amarelo E os blocos ficaram amarelo aqui Essa é a minha fase A fase colorida Eu quero tanto saber o que tem no tesouro O quê? Ai, parece que o ketchup e a maionese estão tentando atacar a gente E eu odeio Ketchup Ai, eles estão conseguindo Não tem nem como desviar Porque o nosso motor já foi embora Ai, 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 eu tô vendo uma fenda Olha isso Parece que a gente tá sendo destruído Ai, eu não acredito Olha só, a gente tá sem cabelo Agora, tamo todo vermelho por causa do ketchup Ai, ai, meu Deus Eu não tinha visto o meu rosto Ai, Davi, que medo É, Sophie, desculpa Mas você não fica nada bonita assim Ai, nem você Você quer dizer que eu sou bonitão? O quê? É lógico que não Ai, ai, ai Então vamos logo, vamos logo Ai, tem um tornado Que loucura é essa? Na verdade, acho que ele foi até bom Porque ele lançou a gente pra frente, Sophie E parece que agora A gente vai pro último Olha só, aqui na direita Ai, ai, o último Será que a gente vai conseguir? Essa, não Olha o tanto de pedra que tem aqui Ah, não Mas a vantagem de ser um círculo É que a gente vai passando por elas, olha só A gente não teve que destruir nenhuma A gente simplesmente passou Ai, ai, ai Tá ficando cada vez mais perto Cada vez mais perto É, agora a gente empacou, Sophie Não tem nem como fazer nada Ah, não destrói a pedra E não destrói a gente Ai, Davi Será que esse é o nosso fim? Eu não faço ideia, Sophie Eu só sei que a gente tá girando e girando e girando É uma coisa que eu tenho que admitir A esfera você conseguiu fazer Se você quer a parte 2 A gente vai construir uma coisa super maneira Comenta a parte 2 É isso aí Comenta em parte 2 Ai, eu não acredito Eu fui expulso de casa Davi, que tipo de casa é essa? É uma casa igual a sua Dá uma olhada Elas são iguais Ah, não sei não, hein Na verdade a minha parece ser muito melhor Tô te falando, Sophie Elas são exatamente iguais Eu só tenho que consertar a minha Nunca me conserto de um dólar Mas tudo bem Porque chegou a hora de hackear Uh, uh Quebrando Firewall Vai, zero Um, zero Ai, cadê o zero? Uh, uh Tá quase, tá quase Feito Carregando o código É, pra ser sincero Eu não sabia que hackear era tão fácil assim Hackear? Ai, Davi Essa não parece ser uma boa ideia Claro que É, é, é Você tava aqui desde o começo? Eu tava, ué E na verdade, Davi Você não parece hackear muito bem Ai, Sophie Sai daqui Eu ainda tô aprendendo Eu ainda vou ter mais e mais vítimas Olha só Eu já tive a minha primeira E tenho dois dólares Agora eu só tenho que apertar Um, zero, zero Ai, cadê o zero? Ai, eu já tô ficando sobre pressão Agora é só carregar Olha só como você hackeia muito devagar E pronto Olha, Sophie Agora eu tenho quatro dólares O que era é ver você conseguir hackear melhor que eu Olha só O seu prédio é exatamente o mesmo Ah, com certeza eu vou hackear muito melhor que você sim Isso é o que a gente vai ver Porque agora com esses quatro dólares Eu já posso comprar o meu segundo andar Eu não sei como que custa tão barato Mas, olha só Eu posso ter um amigo Não somente cinco Isso quer dizer que vamos ter que hackear mais uma vez E pelo visto Até chegar um milhão de dólares Pra provar que meus pais estão errados Agora vai Uh, uh, uh Vai, vai, vai E trabalho feito Com cinco dólares Eu posso vir aqui em cima e Agora tem um hacker trabalhando pra mim O quê? Você só tem um É, é, é Só um Eu ainda tenho que comprar o outro Olha só Eu acho que eu vou poder ter vários funcionários Ai, na verdade, Davi Quem tá trabalhando aqui pra você sou eu Ai, eu acabei de lembrar, Sophie Como o meu dinheiro ainda tá muito baixo Eu tenho que contratar os piores Ah, na verdade Essa daqui é melhor funcionária que você poderia ter E eu que tive que contratar os piores Peraí, você disse Ô, você tem mais de um funcionário? Sim, eu tenho três Ai, eu vou ter que olhar isso, Sophie Isso não é possível Como assim? Você acabou de começar comigo Você não pode ser tão melhor hacker Ah, vai lá, dá uma olhadinha, vai Aqui embaixo tá tudo igual Eu não sei o que pode ter de diferente Ai, meu Deus Você tem três Davi Blocks E olha só Eles tão dormindo Acho que dá pra gente bater neles Ai, são todos preguiçosos Olha só, Davi É, você tá acordando todos Mas Sophie, eu vou te provar Que eu vou ser um hacker muito melhor E vou ter a melhor empresa de hackers Inclusive, toma cuidado, hein Eu vou te hackear Eu vou entrar na sua conta do Roblox Vem, Catena Ah, essa eu quero só ver Ai, eu não acredito Como assim? A Sophie já tem três funcionários Eu só tenho 12 dólares aqui E pra ajudar A Sophie ainda tá dormindo Diz pra eu bater Acorda aí Eu não sei se isso é muito legal na verdade Mas fazer o quê? O jogo é esse E agora a gente tem uma vida de hacker Então vamos hackear mais um pouquinho E logo, logo Eu já vou comprar mais um funcionário E ou, dá uma olhadinha aqui Parece que eu posso fazer upgrade Aumentando a velocidade de digitação Aumentando o Wi-Fi dos meus amigos Na verdade, são meus funcionários E também ganhar mais dinheiro por hacker Eu vou aumentar esse daqui E esse daqui E ai, meu Deus Que faz que é essa? Vai dizer Sophie, o que você fez de errado? Olha só O servidor tá todo quebrado De errado? O quê? Eu não fiz nada Ai, eu tô falando com essa Sophie aqui Ai, meu Deus do céu Eu vou endoidar com essa Sophie trabalhando pra mim E também de ficar descendo pra ficar hackeando Quer saber? Acho que chegou a hora De ativar o modo Robux Porque eu posso vir aqui E comprar duas vezes mais dinheiro Com certeza isso vai ajudar Olha só, 79 Robux Agora eu só preciso hackear mais um pouco E agora sim Temos mais uma Sophie na... É, agora não é a Sophie Mas agora sim E ela vai trabalhar muito Porque eu vou ficar aqui E não vou deixar ela dormir nenhuma vez Mas falando em Sophie Como será que tá a empresa dela? Olha só Eu já vi que ela é super preguiçosa Tá nem aqui hackeando Davi, você por aqui? Ah, ah, peraí Um, dois, três, quatro Ai, meu Deus É uma festa de Davi Blox É, e eu já tô quase conseguindo o gerente O quê? Gerente por 380 dólares Meu Deus do céu É, ele vai manter você acordado aqui Que não para de dormir É, Sophie Eu vou confessar que eu adoro... É, dormi Mas pera lá Você já tem um gerente E sou eu de terno Ah, já tenho E olha só que roupinha engraçada É, engraçada nada, Sophie Porque agora você vai ver Eu vou ter o meu próprio gerente É, ou melhor A minha própria gerente, né? É, não sei se a Sophie vai ser uma boa gerente Mas é o que temos E olha só Ela já tá até dormindo aqui de novo Ai, mas não vai dar pra ficar subindo aqui Acordando a Sophie toda hora E ainda trabalhando Eu acho que eu vou ter que apelar Pro hacker dos deuses Aqui diz que ele é um hacker de elite E que hackeia 5 vezes mais rápido Que um funcionário normal Ou seja, 5 vezes mais rápido que a Sophie Esse cara sim é um hacker de respeito Olha só Ele usa até uma máscara Pra não ficar desconcentrado E olha só pra esse computador Meu Deus do céu A Sophie vai morrer de inveja Eu tenho certeza que toda essa vizinhança aqui É tudo de hackers profissionais Olha só Eles tem trampolim Oh, oh, oh Tem até uma super Super não, né? Mas digamos que eles tem uma piscina Seja bem-vindo ao time, Davi Aí o quê? Seja bem-vindo ao time, Davi Não vai dizer que a Sophie tá contratando mais pessoas Ai, meu Deus, Sophie Como que você fez essa sala aqui? Prontinho, servidor arrumado Ah, oi, Davi Você por aqui? Eu em todos os lugares, né, Sophie? Olha só Quantos devblocks você já tem? Só desse canto é 3 Aqui mais 4 E mais um gerente Ah, eu já tava esquecendo Vou até contratar mais um aqui O quê? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ah, mas eu tenho certeza que você também deve ter muitas Sophie É, é, é Eu tenho, eu tenho Sophie Eu tenho muitas É, na verdade, eu preciso usar o banheiro Eu acho melhor você não entrar aqui na minha casa Ah, logo, logo eu vou aí ver você Ai, 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 essa não Eu não tenho nem esse espaço E olha só As Sophie estão todas exaltas de trabalhar Acorda, Sophie Acorda, Sophie Ai, eu tava vendo aqui Eu esqueci de contratar mais Então Bem-vinda, Sophie Bem-vinda, Sophie Ah, eu tenho até dinheiro pra gerente O bom desse jogo É que elas trabalham pra mim Então eu posso ficar assistindo TV E o dinheiro só vai entrando E agora, decoração Pra variar, é um gato Eu acho que os hackers gostam muito de gato E agora Minha super expansão Parece que agora eu tenho o dobro do espaço Pra contratar mais funcionários Inclusive A primeira já tá contratada E aqui Eu não preciso nem mais ficar De olho, meu Deus Isso acabou de explodir Eu ia falar que eu não preciso ficar de olho Porque eu tenho a Sophie, gerente Pra acordar a Sophie e hackers Mas agora eu acabei de lembrar Ai, é Você acaba ouvindo, né Eu não falei que ia no banheiro Davi, o que é esse hacker aqui? Como que você conseguiu isso? Esse daí é meu amigo Cleitinho, Sophie É, na verdade Ele tá usando essa roupa Mas ele não é um hacker muito bom, não Pode ficar tranquilo Ó, já tá anoitecendo Eu acho que é melhor você ir pra sua casa Depois a gente se fala Eu tenho que trabalhar Ai, Cleitinho Isso tá meio estranho Mas quer saber, Davi? Depois eu volto aí Hum, eu já tava esquecendo Eu posso fazer mais upgrade Que vai deixar nos hackers trabalhando mais rápido E também ganhar mais dinheiro Parece que agora Com mais de 150 vítimas A gente tem uma geladeira só de monster Pra todo mundo ficar energizado E hackear ainda mais Ai, mas eu vou precisar de muito mais vítimas Olha só Com 10 mil vítimas Eu vou poder ter meu próprio carro elétrico Uma garagem Um trampolim que eu gostei E várias outras coisas Eu acho que eu passei em cima de alguma coisa E eu nem vi Ai, mas quer saber? Eu vou trabalhar mais Pra juntar mais dinheiro Um, um E mais um Parece que tá cada vez mais fácil de hackear Eu acho que esses upgrades estão dando muito certo O único problema é que leva muito tempo Acho que tá na hora de desbloquear mais funcional Ai, peraí Que grito foi esse? O que, Sophie? Você tá numa piscina de noite Voltou, Davi Eu acabei de desbloquear ela Então eu tinha que estrear Ai, isso é muito divertido Será que eu posso entrar um pouquinho também? Não pode não Você que vai lá desbloquear a sua Ai, agora ela tá assim só Porque agora a gente é concorrente E o pior de tudo É que ela já tem piscina Olha só É, é, é Pera lá, Sophie Parece que eu também já posso comprar minha piscina Eu já tenho 500 vítimas Eu também posso com... Parece que o trampolim é somente com 3 mil Mas agora Eu vou lá pra cima desbloquear mais coisa É, as coisas tão meio quebradas aqui Mas antes Eu vou colocar mais Sophie pra trabalhar Aqui Aqui Mais aqui E pra finalizar aqui também Ah, e eu não posso esquecer da Sophie Gente, essa gente tá meio estranha Mas prontinho E vai acordar todas as Sophie que estiverem dormindo Agora deixa eu consertar aqui rapidinho Ai meu Deus Parece que aqui tem mais expansão Eu acho que isso daqui É praticamente infinito Olha só Tá 3 vezes maior do que no começo E ainda tem essa super porta maneira E deve levar pra um lugar muito legal A Sophie vai ficar com muita inveja É, é Eu espero que um pouquinho de ciúme também Que agora eu tenho quase 20 Sophie trabalhando pra mim É, é, é Mas na verdade Servidor quebrado Eu que tenho que consertar Eu não tô enganado Acho que eu vi alguma coisa aqui pra comprar E vai me fazer correr mais rápido Onde já se viu? A pessoa ser hacker Ainda tem que ficar correndo Eu achei que ficava só no computador, né? Falando nisso Tá na hora do Zoom upgrade Então mais dinheiro pro hacker Hackear mais rápido Eu vou é gastar tudo Desse jeito aqui Porque agora eu ganho 35 reais Cada vez que um funcionário hackeia Com certeza Essa é a melhor opção Olha só como meu dinheiro Tá aumentando rápido Eu não vejo a hora de deixar esse prédio cada vez maior Com licença, tô passando E o quê, Sophie? O que você tá fazendo? Só quero dar uma olhadinha aqui, Davi E meu Deus do céu Como você conseguiu tudo isso? Eu sabia que ela ia ficar com ciúme Ciúme não, Davi Você tá roubando E o quê? Que absurdo, Sophie? A gente combinou que ia ser uma competição E olha só Mais uma Sophie desbloqueada Esse lugar tá ficando gigantesco É, o único problema é você dormindo, né? E que você podia dormir menos, Sophie? Ah, mas não pode ser Você conseguiu tudo isso aqui muito rápido Mas ainda bem que eu tenho a minha surpresa final Daqui 10 minutos A gente vai descobrir Quem é o melhor hacker de todos Ah, e o quê? Só 10 minutos? Isso mesmo A gente se vê Tchau, Davi Ai, 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 ai Essa não Agora eu vou ter que hackear Mais rápido do que eu nunca hackei na vida Mas em 10 minutos Eu vou ampliar tudo isso daqui Eu não quero nem saber A Sophie vai perder feio Só mais um pouquinho Pronto Eu acho que a Sophie já deve estar preparada Oi, Davi Finalmente você chegou Já tava pronta faz tempo Então que vamos ver, Sophie Uou Eu não acredito É, na verdade você já tinha vindo até o final Mas essa parede escrita, o Roblox E essa sala aqui Um Breaking Bad Ai, isso é massa demais Eu gostei da decoração E pelo visto lá em cima Você tem outra empresa Não, 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 não Lá em cima tem interditado Meus funcionários estão trabalhando muito Tá em manutenção Ah, Sophie Eu sou seu melhor amigo Você não falou que tinha funcionários aqui? É, na verdade Faltou um pouquinho de dinheiro, Davi Ah, entendi Mas tudo bem Eu até que gostei, Sophie O gatinho aqui ganhou os meus pontos Ah, então agora vamos lá ver a sua Você vai ficar surpresa, Sophie Com o tanto de coisa que eu consegui Olha só, eu já desbloqueei o trampolim Eu também consigo a garagem Só esse carro elétrico que eu acho que é demais É, mas o trampolim é muito legal E agora também Essa placa com a minha foto É, Davi, tá bom Mas o que importa mesmo são os funcionários Vamos lá ver, vamos lá ver Ah, Davi, não tem nem gerente aqui Você nem expandiu mais Acorda, Sophie, acorda, Sophie Ai, meu Deus, tá todo mundo dormindo Tá tudo quebrado Ai, Sophie, eu percebi Eu esqueci de expandir Mas, calma lá E pelo visto, valeu a pena trabalhar bastante Olha só, eu só tenho que contratar mais essa gerente Ou melhor, você mesmo É, na verdade, Davi, eu tô achando que eu ganhei Calma, Sophie Vem expandir comigo Eu posso desbloquear tudo Árvore de gato E até essa parede de Bitcoin Eu tenho muito dinheiro Afinal, eu sou um hacker muito melhor que você Isso é o que a gente vai ver nesse próximo andar Porque até aqui eu também fiz Isso não fez nem cóssega no meu dinheiro Olha só, eu posso contratar quantos? Amigos eu quiser Ao contrário de você, né? E até o gerente deles Isso daqui tá ficando grande mesmo Calma, Sophie Você tá muito apressada Olha só, em 3 mil vítimas Eu desbloqueio mais um andar E essa expansão pro segundo piso Nossa, até segundo piso? É, e ele vai ter mais funcionários Mais funcionários Mais funcionários Mais funcionários E muito mais funcionários E lógico Mais uma gerente também Ai, ai, ai Eu acho que isso tá ficando complicado pra mim É, Sophie Pelo visto eu ganhei como melhor hacker Mas eu acho que falta mais uma coisinha Provar que os meus pais estão errados Que a vida de hacker tem sim os seus benefícios Uau, Davi Você vai conseguir desbloquear isso Que poderoso Com certeza Eu já tenho 8 milhões, Sophie Então 3, 2, 1 e... O quê? Você quer dizer então que depois de tudo isso Eu ganhei uma foto de um gato comendo milho? Ai, eu não acredito Eu tava tão curiosa, Davi Pra isso Isso é o melhor prêmio de todos Sophie Hoje vamos andar nas maiores montanhas russas do Roblox Uh, isso vai ser radical Vai ser radical demais E a gente vem aqui em menu Consegue acessar todas as montanhas russas do Roblox E descendo bem aqui Essa aqui é a Pace Speed A mais popular de todas E a popular deve ser muito legal Esse daqui é o nível 1 Tá falando que é fácil Então acho que a gente não vai ter problema Vem, vem logo Ai, ai, meu Deus O problema é que não sou eu que tô dirigindo Ah, se segura Ai, vai, vai, vai Toma cuidado com a curva E vai Ai, meu Deus Eu falei Toma cuidado com a curva, Sophie Não foi dessa vez, Davi Vou apertar em redefinir Dessa vez Eu que vou ser o piloto Agora senta aqui Eu vou te mostrar Como que anda de montanha russa Devagar e com cuidado Vai É como errar A gente tem que acelerar Senão a gente vai cair pro lado Vai, 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 vai Vai, que friozinho na barriga, Sophie E um gatinho na nossa frente Que tá mandando ir com cuidado Dá uma olhada no tamanho desse mapa Essa montanha russa é gigantesca Lupe Ai, meu Deus do céu Entramos numa caverna Isso daqui é irado demais Nossa, Davi Isso daqui tá muito divertido Curva que não acaba Maria Agora Fria, freia, freia Muitas pegadinhas nessa montanha russa É melhor você tomar cuidado Maior pegadinha Essa daqui Eu não acredito, Sophie O final era bem ali Foi por pouco Foi por pouco nada Vai, vai, vai Eu não consigo entrar no trilho de novo Ai, quer saber? Vamos ter que mais uma vez Ah, tá tudo bem Foi muito divertido Uhul Então se segura, Sophie Que ainda a gente vai ter muitos níveis de montanha russa aqui Eu nem falava que é fácil Vai ter o nível médio Nível difícil E também o nível impossível O impossível deve ser insano Vai ser legal demais Olha o loop de novo Uouu Com cuidado Devagar, devagar É a reta final Agora pode acelerar Esquece de passar em cima desse coisa aqui, Sophie Ele que vai salvar o nosso progresso Agora O nível 2 É o nível médio Fala que vai ter pedregulho E um carrinho bomba pra ir atrás da gente Errou Eu dei uma olhada Aqui na loja parece que vai ter vários carrinhos legais pra gente comprar E até um de arco-íris Com certeza eu vou testar um monte depois Olha lá, Davi O carrinho de arco-íris Esse mesmo, Sophie Toma atrás dele Tô parecendo um Minecraft Cheio de minério na caverna Devagar, devagar Listo Agora vai Meu Deus O que é isso? Eu vi o pedregulho que quase acertou a gente Que lugar é esse? Meu Deus do céu, Sophie A gente tá passando no meio das rochas Que loucura, Davi Isso aqui tá demais Que nozinha Tem uma super cachoeira aqui no meio Isso daqui é insano Esse é o melhor jogo que eu já joguei Ai, 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 ai Tá balançando muito Pro loop E agora, Sophie A gente já deve estar quase chegando no nível 3 Com muito cuidado Uou Eu não acredito, Sophie Nível 3 era bem ali Vamos ver se eu conseguir andar mais um pouquinho Ai, ai, vai, 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 carrinho Peraí, parece que tem como a gente se colar no trilho de novo Pagar 8 robux Com certeza vai valer a pena terminar esse nível Ah, chegamos Parece que a gente tá num super deserto Não tem água em nenhum canto Tá tudo seco com cacto O que será que aguarda a gente aqui? Não sei Mas não deve ser muita coisa Que fala que é nível médio Que vai ter muito salto nesse mapa Então talvez seja a hora da gente trocar de carrinho Com ideia, Sophie Eu vou dar uma olhadinha aqui E jet ski Tem misto Tem até uma motinha Ai, que eu vou pegar depois Ai, meu Deus, Sophie E um carro todo RGB E 48 robux Com certeza a gente vai ficar bonitão Ah, o que carrinho mais lindo Na verdade eu falei errado, Sophie Isso daqui não é um carro É uma moto Agora vamos Ai, meu Deus Eu falei que isso aqui vai ser mais difícil Ainda bem que a gente flutuou Mas rápido Aperta em redefinir E agora eu vou ter mais cuidado Devagar, devagar O loop Devagar não, Sophie No loop tem que acelerar muito E agora tem mais Ai, meu Deus Eu acho que essa moto não tá bem equilibrada Pera lá, Sophie Aqui tá falando que tem um pulo à frente E pelo visto A gente vai ter que fazer um salto Então se prepara Que lá vou eu Ai, 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 ai Eu não acredito A gente saiu do trilho E não tem nem como voltar Talvez se a gente tentar de novo Mas calma aí Vai, 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 vai Eu não acredito A gente fez o pulo Ai, não Eu fiquei tão animado Que a gente conseguiu Eu nem vi que tinha essa ribanceira aqui Oito robux Não vai fazer diferença Isso, isso, Davi Por favor A gente voltou Mas veio parar aqui em cima Cuidado, cuidado, Davi Que é da livre Eu tô descendo em câmera letra A sua vida Pode me chamar de cagão Mas eu que não ia descer Correndo ali, não Agora a gente vem aqui Pra cima Com muito cuidado Olha essa altura Imagina se a gente tivesse rápido E essa Ai, ai, ai Meu Deus Só porque eu falei Eu acho que a gente veio parar No outro mapa Deixa eu ver se eu pagar com robux A gente consegue voltar exatamente ali Agora mais uma tentativa Com muito cuidado Cuidado com a curva Só o lugar que a gente caiu ali atrás E loop Lembrar de sempre acelerar Quando for dar o loop Tem até barra de segurança Isso quer dizer Que eu acho que tá acabando Conseguimos Nível 3 concluído Check E agora lascou Porque o nível 4 Tá falando que é difícil Vai ter canhão E lançador de chamas Olha só as bolas de fogo Caindo lá de cima Parece que as coisas estão em chamas Lá Sof Quer saber? Extrair esse momento Eu vou selecionar um carrinho bem especial Talvez essa bola de fogo Ou por que não? Esse daqui Eu acho que você vai gostar Sof Por que você tá dando risada? Você já vai ver Só apertar aí Prontinho Sof Pode subir Não acredito que você pegou um carrinho de mão A gente não pode menosprezar nada Prontinho de tentar Olha só Nossas perninhas ficam de fora Isso daqui é legal demais Me diria A gente pode andar de montanha-russa E fazer uma obra ao mesmo tempo Uou O Lupin Esse Lupin é gigantesco Eu acho que é o maior de todos até agora Nossa, deve estar indo muito rápido Eu confesso que eu não sei nem o que eu tô fazendo Sof Cuidado, cuidado A gente tá perto das bolas de fogo Elas não podem acertar a gente Quase Não é só bola de fogo Dá uma olhada Isso daqui é um vulcão Que loucura Ai, ai, ai Que calor, que calor Ai, tá quente, tá quente Ai, meu Deus Ai, ai, ai Eu tô toda queimada E fogo Foi aquele que acertou o carrinho Sof Eu não entendi mais nada É, mas foi muito divertido Mas agora Vamos voltar naquele vulcão Eu só lembro que tem mais um loop bem aqui Agora com muito cuidado Eu acho que eu vi Lançador de chamas Lançador de chamas Ai, Davi, que medo Ai, ai, ai Ai, ele tá bem atrás Ai, eu queimou Ai, acelera, acelera Ai, meu Deus Sof Queimou todo o nosso cabelo Ai, vai logo, Davi Não sabe, Lenão Que tá falando slow Quer dizer devagar em inglês Ai, então cuidado Mas o que que é isso? 5, 4, 3 Tá parecendo um contador Será que vai acontecer depois do... Eu só sei que a gente não consegue mais acelerar O jogo que tá tomando conta Ai, meu Deus Que foi isso? Ah, que loucura Ai, meu Deus Ainda bem que eu freguei Tem uma baita de uma curva aqui Eu só de dinossauro Tá explicado o porquê do vulcão, Sof Melhor ele tomar cuidado Porque você sabe que foi os meteoros que extinguiram os dinossauros Nossa, Davi Isso daqui foi radical demais Foi absurdamente radical E parece que a gente saiu do vulcão E agora veio parar na praia Praia? É que eu queria tomar o solzinho hoje E solzinho o que, Sof? A gente ainda tem que completar o nível 5 É o mais difícil É dregulho, lançador de chamas e até colisões, Davi A coisa vai ficar feia Rápido, vamos pegar o carrinho Vem ser mais esse nível Mas o que que você acha de pegar um carrinho especial pra isso? Mais especial que o carrinho de mão Isso daqui é irado Claro, um que combine com a praia Tá bom, tá bom Você quer pegar o quê? Uma água de coco? Não, eu acho que é melhor a gente pegar um submarino Não, submarino não, Sof Eu acho que vai combinar mais Essa boia de Flamengo Ai, é de Flamengo Aqui tá melhor do que o submarino Monta logo que a gente tem que vencer esse último desafio Ai, 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 ai Eu só espero que não fique emperrado Lombada, lombada Esse castelinho é gigantesco Agora a rede do vôlei E já tamo quase lá Até que tá tranquilo Oh, lombada E o que que é isso? Não, não Vamos, vamos Ai, meu Deus do céu A gente veio parar debaixo da água Ai, agora tá explicado por que que é uma praia Só não entendi por que que essa boia não funcionou A gente afundou o monte Ai, ela deve tá com algum problema, Davi Mas agora ela vai funcionar É só ir devagar aqui Freia, 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 freia Ai, meu Deus A gente tá no meio do oceano Tem até água viva Tem os corais E, 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 o que que é isso? Cuidado, tem pedra caindo Tá deslizando o pedregulho Eu vou ter que pegar o tempo Esperar ela cair Vai, 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 vai Vai, vai, rápido, rápido, rápido Essa foi por... Eu não acredito Eu fiquei prestando atenção na pedra Eu esqueci dessa rampa É, esse mapa aqui é cheio de lombada Cheio de cilada, isso sim É verdade Eu já tô vendo a placa aqui na frente Tá falando pra ir devagar Slow, slow Talvez é porque tem esse lança-chama Nunca vi lançar chama na água Mas, tudo bem Cuidado, Davi Acabou o trilho Ai, 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 ai Ai, meu Deus do céu Aqui tá falando trilho invisível, Sophie É por isso que a gente conseguiu andar Olha isso E, uou, a gente tá subindo É pra respirar um pouquinho Agora, vai Vai Vai, 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 vai Uou É, Sophie Parece que conseguimos Primos o nível 5 Mais difícil de todos Aqui, olha só Aqui o nível 6 Fala que é média Eu que não quero saber disso É isso aí Viramos profissionais da montanha-russa Você quer assistir mais a V-Block É só clicar nesse vídeo da tela E se gostou do vídeo Se inscreva Se inscreva Tchau Tchau